E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui, mano, na casa nova dos meus pais, na casa que foi de presente pro meu pai e pra minha mãe. E galera, a gente tá aqui hoje, mano, pra fazer uma coisa muito importante, uma coisa que a gente tá querendo fazer faz tempo, que no caso é inaugurar, mano, essa piscina aqui. Minha mãe tava querendo entrar nessa piscina, já tinha dia, né mãe? E a gente não foi ainda, né? Fala aí. Será que eu vou conseguir entrar nessa água hoje? Mãe, com certeza, até porque, ó, tem até uma escadinha ali pra sair, sabe? E enquanto a casa não fica pronta, né, a gente pega e vai usando a piscina. Vamos inaugurar essa piscina. Será que dá? É, só pular, mãe. Eu achei. Dá sim, dá sim. Mas, hein, antes da gente pular, você não quer dar uma olhada na casa pra ver o que eles fizeram ali em cima? Vambora. Vamos lá? Quebraram tudo ali, virou um negócio. Galera, pra quem não sabe, quem não viu o vídeo ainda, a gente tá reformando essa casa. Essa casa aqui, eu comprei ela e tem bastante coisa pra fazer ainda. Olha lá em cima, ó, cheio de negócio quebrado, tem tampão ali. Temos aqui um objeto de loucura aqui, o Cristiano do Camelô, o Cristiano Ronaldo do Camelô. Vamos ali, pra vocês verem, mano, o que que eu tô falando, tá ligado? Mano, o jeito que tá. Vocês veem, ó, tipo assim, que tem entulho pros lados, tem os negócios. Mano, o negócio aqui tá, tipo, uma loucura, velho. Olha a situação que tá aqui. Você tinha visto aqui que tá tudo quebrado? Tudo quebrado, mano. Sujeira pro chão, tá uma barbaridade, né, Eduardo? Nossa, não quebrou tudo, velho. Aqui vai entrar uma porta bem grandona, assim, ó, vai ficar bem bonita, né? Vai ser duas portas? Vai ser duas portas de vidro, tá ligado? Vai ficar bravo. É, vai ficar chique, mano. Aqui em cima que o bicho tá pegando, mano. Vamos lá pra vocês verem, mano. Subir a escadinha aqui, né? Escada, escada, escada. Mas aqui em cima que tá ficando da hora, que no caso é os quartos. Os quartos, ó, subindo essa escadinha aqui. Ai, meu Deus, escada, 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 escada. Eu acho que a que mais cansa é a que sobe da piscina pra casa, né? Não, acho que é por isso que a gente cansou de lá. Ó, aqui temos um banheiro que tá todo sujo aqui. Mas esse banheiro aqui, por enquanto, ninguém quebrou nada ainda, né? Tem aqui o quarto. O quarto já tá, tipo assim, em andamento. Pode ver, tem até um negócio aqui tampando a porta, né, galera? Pra, sei lá, acho que... Pra que será que eles tampam isso aqui? Pra... Pra o bicho, né? Ah, sei lá. Chuva, será? É, também. Chuva também, né? Ah! Tá pra lá. Aqui, nesse outro quarto também, mano. É, velho. A situação, tudo quebrado. Ali uma janela de boas. Aqui também, tá tudo quebrado a parede. Aqui o que sobrou da porta. Tudo aí. Não. Nada inteiro. Hã? Nada inteiro. Quebraram tudo assim. Não, ó, eu achando que a gente já ia mudar. Não, tem que arrumar pra mudar, né? Vai virar outra casa, mãe. Vai virar outra casa, né? Você viu o projeto lá? Esse quarto aqui, galera, só pra vocês terem uma ideia. Olha o jeito que a gente pretende deixar ele. Vocês viram? É, bonito, hein? É assim, zica, mano. Zica. O que é, Eduardo? O que você tá fazendo? Oi, Eduardo. Foi maluco. Além de tudo isso aí que tá quebrado, eles tão lixando a casa por fora pra fazer a pintura. Mas hoje a gente não tá aqui pra ver coisa da reforma nem nada. Hoje a gente tá aqui pra inaugurar a piscina. O Eduardo falou que vai ser o primeiro a pular. Trouxe até o kit. Você tira essa camiseta e pula lá e eu fico olhando. Quero ver aqui. Os dois tem que... Ó, acho que os dois tem que ser o primeiro. É, casa é... Foi pra cima, o Mike nem falou nada aqui entrar na piscina, eu cheguei aqui desse jeito. Não, é pra... Nem me avisou. Qualquer coisa a gente não inaugura por eles, né, Eduardo? Não sei se tiver comida água gelada. Eu fico olhando por vocês. Eu inauguro por todo mundo. Aí, aí, vai descer. Vai descer, escada, escada, escada. Jack junto. Cachô! Ô, cachô! Jack! O que você tá olhando aí, Relião? É, moleque. Essa casa aqui, mano, vai ficar pronta. Vai ficar muito da hora, sério. Vai ficar muito top mesmo, mano. E aí, galera, beleza? Oi, galera, beleza. Ô, vocês acham que essa piscina aqui vai ser da hora? Uhum. Eu acho que... Nossa, mano. Relou ali pra ver se tá gelada? Não, 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 não. Vai jogar ela, mãe? Não aguento. Não, não, não. Eu te helo, viu? Ih, ela precisa. Ela não comenta? Não me engana, não. Eu sou maior peso de pena. Ah, a água, velho, tá fresquinha, mano. Parece até que não tá, mas tá, ó. Relâmpico. Mas quem tá louco vai esquecer o que é aqui. Tá gostosa? Tá delícia. Tá gostosa? Bom, já tô aqui preparado. Vamos começar a inaugurar a piscina da casa nova. Você vai? Nossa! Agora já foi de ponta. E, moleque, vou colocar minha roupa de banho aqui e partiu! E, moleque, vaiichelou! Tchau! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mano, deu ruim, galera, porque... Eduardo, coloca a cabeça aqui perto, Eduardo. Olha ali, galera, o que aconteceu, mano? O Eduardo foi pular aquela hora pra filmar pra vocês, com a GoPro, mano. Deu ruim. E a GoPro escorregou, velho. Bateu no nariz dele, mano. Foi suave. O narizinho do Cristiano Ronaldo, hein, mano? Ô, mas será que a culpa... Você acha que a culpa é da GoPro mesmo, mano? É a culpa do nariz do Eduardo, acho. Ô, Eduardo. E aí, mano? O que você quer dizer? É, o meu nariz é pequenininho, mano. Pé em Deus, saiu uma plastinha. Eu sempre é, olha o narizinho. Mano do céu. Que negócio gelado do que tá aqui do lado de fora. Tô quase voltando ali pra água. Ô, pai, por que você não quis entrar? Hã? Tá nada, a água tá mó de boa. Hã? E você, mãe? Pulou pra trás também? Não, já tinha duas sereias nadando aí, ó. Aí, você tá vendo? Você tá vendo? Ah, Maria, a Letícia é que mais nada, galera. Ei, você tá vendo aí que a inauguração é da piscina da casa deles e eles não entrou, mano. É, tá meio churrasco, é tudo que eu tô com as cofeiras. Sobrou pra vocês, mãe. Conta do filhão, mano. O quê? Ó, conta do Jack aqui, ó. Olha aí, segurança da piscina, galera. Olha o tipo, mano. Vou te matar, Eduardo. Vem aqui, Eduardo. Eu vou comer esse vidro, mas eu como você, Eduardo. Hã? Não pode ir lá no vidro. Mano, o Jack é psicopatinha, velho. Psicopatinha, mano. E, galera, realmente, o próximo vídeo aqui, a gente vai fazer um churrasco, tá ligado? Porque olha o tamanho dessa churrasqueira. É muito grande, mano. Tem uma churrasqueirona aqui, mano. O antigo dono até se parou ali, ó, com tijolo, mano. Por causa do espaço dela. Tipo, um bagulho bizarro, né, mano? Você vê que a churrasqueira é grande, então vai caber muita carne ali. Agora, vamos pro finalzinho de tarde aqui, ó, abençoado, mano, com essa bichinha maravilhosa. A casa tá em reforma, tá tudo quebrado, tudo lixado. Tá uma loucura, mano, isso aqui. E, bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa inauguração aqui, dessa piscina da casa nova. Mano, rolezão top. Agora, o que nos resta aqui é assar uma carne aqui nessa churrasqueira. Porque, mano, me dá uma vontade de assar uma carne aqui. Vocês não têm ideia. O Eduardo tava falando que queria churrasco, né? Mas, hein, o Eduardo, ele queria comer carne, entendeu? É diferente. Mas agora não é que come aqui, ó. Já tira um pedacinho, ó. Já guarda. Já guarda. Ó, eu vou falar uma coisa aqui. O vídeo mais gostoso de você fazer é o vídeo de churrasco. E churrasco para meus amigos. Eu vou lá fazer esse vídeo. Você vai pagar a carne? Vou lá agora. Não, então você pode fazer. Pode fazer, pode fazer, pode fazer. Só porque o Eduardo é magrela, ele quer me engordar de novo. Olha aí, é só o Eduardo. Tá vendo? Você tá saindo como ovelha negra. Ele tem que fazer um filme, é tudo culpa do Eduardo. É, tudo culpa do Eduardo. E não é? É, tudo culpa do Eduardo. Todo mundo veio o Cristo. Tudo culpa do Eduardo, mano. Culpa do Eduardo ali, ó. Bom, fazer o seguinte. Vou iniciar esse vídeo por aqui. Tem vídeo novo aqui no canal todos os dias. meio-dia e seis horas da tarde. Então fica ligado aqui nos vídeos. Deixa o sininho de notificação ativado. Vou indo nessa. Amanhã eu tô de volta. Meu site, pra quem quiser uma camiseta, uma blusa do canal, tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. E bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E... Ui! E... 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 Tchau.